A CIDADE NO BRASIL Sempre que eu vejo esses condominhos, o porra do elevador tá lá em cima cara Tá lá no 16 Ó, só um maçarico, não desce não Ó É que tá ruim esse elevador, não é possível Não desce, a porra do elevador Ó Não desce não cara Agora é que tá descendo Ai meu Deus Vamos ver como é que vai ser essa entrega aí Sem corte rapaziada, sem corte, não vou cortar não Rapaz, toda hora é uma coisa diferente, cara Não pode entrar de bag Não, pode entrar de bag Eu vim mais cedo agora, tem um aqui a meia hora que eu vim Aí pediu pra botar isso no muro Agora não pode botar, tem que botar pra cá Porra, fui por lá, entrei por lá, não pode entrar por lá Tem que entrar por aqui Então porra, aí você me deixou confuso, meu amigo Porra, é não? Qual o seu, chefe? Número 704 Agora não tá bom, né? Sete Sete Confusão do caramba, mora o lugar todo, porra Deixando nervoso, cara Deixando, não? Uma horinha que tu acabou de entregar, foi de um jeito Pois é, porra Vem de novo, já tá de outro Na próxima, não ia acontecer de um jeito Mas daqui a pouco o homem é, vem de jeito é mulher Daqui a pouco não é mais mulher, é homem Daqui a pouco é indeciso Foda A gente tem que levar na brincadeira Se ele levar, a gente tá lascado, meu É, papo é, valeu, valeu Valeu, valeu É, rapaziada Vocês viram aí, nosso amigo aí, né? A gente tem que levar na esportiva, meu Se a gente levar na seriedade, a gente tá lascado, né? Tem um negócio aqui na minha... É só espia isso aqui Olha, mas tem que continuar saindo, né? Ip, ip Ai, vamo que vamo, 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 vamo Vamo ver como é que vai ser esse cara aí, né? Deve ser zoomando aí Aqui é o condomínio dos frigues, esse daqui Vamo lá Boa noite, qual o código da senhora? Qual o código? Ih, peraí, a gente já falou aqui Aham Oito, meia, treze, oito Obrigado, bom descansar pra senhora, tá? Aham A moça foi gentil, rapaziada, né? Vou dar cinco esteiras, só de ruim também Vou dar cinco esteiras Aqui é o condomínio dos prigues, dos papais Meninozinho Aqui não tem telãozinho, aqui é o de serviço Que vamo, que vamo, né? Entrega finalizada, vamo aguardar a próxima